Uma outra pergunta, outra pergunta não, a mesma pergunta, qual a base espiritual da casa? Qual você acha que é a base espiritual da casa? A gente falou sobre o universalismo, essa coisa da gente trazer várias energias unidas para poder, a gente não ter esse pensamento preconceituoso fechado também, porque se a gente for trazer uma doutrina específica, trabalhar com uma doutrina específica, automaticamente a gente está dizendo que essa é a doutrina correta, essa doutrina que tem que ser seguida e em detrimento das outras todas, que são importantes também para o desenvolvimento da cultura, da realidade que a gente vive hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que uma doutrina é a doutrina maior, suprema, e a gente sabe o que aconteceu na história quando o homem disse o que era certo. Tantas matanças, tantas guerras, baseadas nesse pensamento religioso, infelizmente. então a casa, o Rodrigo vai falar mais um pouco profundamente, mas a casa tem esse pensamento mais aberto, mais expansivo, de trazer várias egrégoras, várias energias diferentes, para também poder abrigar vários pensamentos, para a gente se sentir à vontade de expressar a nossa espiritualidade de uma forma mais livre, então não existe um fundamento, algo que seja específico, a casa não é uma casa espírita, não é uma casa budista, apesar de trabalharmos com essa energia também, a gente não se determina de uma coisa só, isso também é uma coisa muito interessante. para a expansão, para o entendimento, quando a gente se fecha em um dogma, a gente só vai para trás, só acumula coisas negativas, então acho que esse pensamento de liberdade espiritual é muito interessante, muito fundamental para a nossa caminhada. Bom, muita gente classifica como universalista, eu não gosto desse termo, eu acho que ele não contempla a proposta, eu gosto de pensar no semear como um espaço vazio, é um espaço vazio que pode surgir qualquer coisa dali, e qualquer coisa pode acontecer ali. Um cuidado que eu tenho, que é uma crítica que eu faço com o universalismo, com esse movimento, é de não apagar as traduções, porque o que acontece muito com um jovem mítico é ele juntar todas as religiões, produzir uma coisa diferente e aí isso acaba apagando o que veio antes. Então, eu dizer, ah, o universo funciona através da lei do karma e tem os Exus e cria-se uma nova estrutura, uma nova doutrina que apaga as interiores. E isso não é um problema, na real, porque toda religião é assim, toda religião é um sincretismo de religiões anteriores. Mas eu acho que precisa ter um esforço de manter a tradição, ao mesmo tempo que a gente pode usufruir dos saberes de cada religião, manter esse cuidado de deixar cada peça dentro da sua caixinha. Então, é um exercício muito difícil, entendo que não é todo mundo que consegue, mas você conseguir ver a vida através de vários paradigmas. Então, hoje, por exemplo, eu estou muito conectado ao taoísmo e à medicina chinesa, mas eu também conheço um pouco de medicina indiana. São duas coisas diferentes, similares em alguns pontos, mas são diferentes. E aí, quando eu olho para um elemento da coisa, por exemplo, um elemento comum é o cúrcuma. Na medicina chinesa ele vai ter uma série de propriedades e funções e na medicina indiana vai ser uma outra coisa. Então, eu tomo esse cuidado de não juntar as duas coisas e produzir uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu consigo usufruir de cada uma dessas sabedorias. E eu busco trazer isso para o CMA, de você consumir, usufruir dessas sabedorias diferentes sem apagá-las. Mas eu vejo que no universalismo a coisa é contrária. A pessoa pega aquilo que ela acha certo de cada religião e produz uma nova doutrina. E aí prega que aquela nova doutrina é a certa porque ela está acima das religiões. Só que, na verdade, ela criou uma nova religião, mas ainda não percebeu esse fenômeno. Mas é isso, assim, eu enxergo o CMA como um espaço vazio. Legal. Legal saber disso porque a gente sempre usa, né? A gente sempre usa algum tipo de termo, né? Um termo para colocar as coisas numa caixinha, né? E o termo universalista que a gente usa é o termo que mais se aproximava desse pensamento. Mas é legal você falar sobre esse espaço vazio porque cria essa noção, né? De que não existe uma coisa que vá se sobrepor à outra, né? Um espaço vazio. Então, tá aqui aceitável, assim, para a gente trabalhar, né? Óbvio que não respeito e tudo mais. Mas as pessoas trazem isso, né? E é muito legal fazer esses trabalhos com essa conotação mais livre, né? É outro ensinamento que eu tive no processo espiritual. Assim, eu cresci na igreja evangélica desde pequeno, assim, até os 15 anos de idade. E depois dos 15 eu decidi sair, assim, de um estrago na minha cabeça. Não me sentia à vontade ali. Eu não sentia a espiritualidade se desenvolvendo em mim lá dentro daquele espaço. E eu decidi largar, assim. Foi bem difícil para a minha família no começo, para a minha mãe. Até hoje, assim, eles fazem parte. Eu respeito muito, assim, esse processo deles. Eu sempre converso sobre isso. Mas, assim, não era mais algo que estava me fazendo desenvolver ali, sabe? Eu me sentia num espaço vazio interno, assim, sabe? Eu não conseguia sentir nada. Sentia o vazio dentro. O vazio interno, exatamente. E depois, assim, depois passou alguns anos, assim, eu também flertei com ateísmo. Mas, aí, eu fui conhecendo pessoas que estavam no caminho e tudo mais. Inclusive, a Ayahuasca, eu não falei, né? Eu falei do Emerson, que me apresentou o semear. Mas, a Ayahuasca que me apresentou foi uma amiga minha. Ela já tinha consagrado uma vez. Um espaço bem legal. E ela me falou, né? Sobre a experiência dela transformadora também, né? E eu achei muito interessante, assim. Já tinha visto algumas coisas sobre psicoativos. Já tinha me interessado. Mas, eu não conhecia esse trabalho do psicoativo como enteógeno, né? Legal a gente também falar depois sobre o que que é enteógeno, o que que é o sinógeno. Mas, aí, eu não conhecia esse trabalho do psicoativo como enteógeno, né? Como o acesso mesmo à nossa espiritualidade interna. E quando eu conheci a Ayahuasca, assim, foi um encontro. Um encontro, assim, comigo mesmo, né? E com o divino que faz parte, né? Tudo está unificado, né? E aí, foi bem bonito. Foi um processo bem interessante porque eu também consegui ter essa percepção. E é um estudo, inclusive, que eles estão fazendo com o cogumelo, especificamente. De que esses enteógenos, eles fazem a gente ter esse aprofundamento do que que é o coletivo, né? Tem muita gente que relata nas experiências com a Ayahuasca da sensação de fazer parte do tudo, né? É muito normal isso acontecer. E isso tudo é maravilhoso, né? Porque você fazendo parte do todo, você entende que tudo é você, né? Que a natureza é você e as pessoas também fazem parte de você. E você começa até a criar mais empatia, né? Ser uma pessoa mais empata e começar a desenvolver isso dentro da gente. Trazer isso pro coletivo também, né? Então, isso é muito interessante. Foi uma coisa, um processo muito bonito também que eu passei. E, normalmente, acontece nesses trabalhos com os psicoativos, né? Essa sensação do mundo todo, assim, do completo é muito interessante.